Quase um ano Que você deu, que bandeira não me entendeu Caretice tua chora de maneira que pra brigar E eu não voltei, e eu não voltei Porque agora eu sei, naquele papel eu ia pro pinel E se alguém disser que eu me desmontei Sou dono de mim e faço o que quiser Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu Caretice tua chora, caretice tua brigar Sigo te querendo, te cantando, procurando mais Desculpa, te querendo mais Sigo te cantando, te querendo, procurando mais Desculpa, te cantando mais Sigo procurando mais Desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais Sigo procurando uma cantada, te querendo Me desculpe, te cantando mais Tô sabendo de você Tô sabendo, pode crer Quase um ano faz, que eu tenho muita paz Quase um ano tem, e tudo muito bem E se eu não voltar, não vá se preocupar Todo mundo tem direito de mudar Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu Caretice tua chora, de maneira que vá brigar E eu não voltei, e eu não voltei Porque agora eu sei, naquele papel eu ia pro pinel E se alguém disser, que eu me desmontei Sou dono de mim, e faço o que quiser Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu Caretice tua chora, caretice tua brilhão Sigo te querendo Sigo te cantando, procurando, mas desculpa te querendo Sigo procurando, mas desculpa te querendo Sigo te querendo, mas desculpa te querendo Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa te querendo mais